Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão aqui com as Adrianas com mais uma aula deliciosa para vocês. E hoje a aula, Adri, vai ser muito bacana. Ai meu Deus. Nós vamos fazer um treino combinado com uma almofada. Olha que legal. Tem uma almofada aí na sua sala? Todo mundo tem, gente. Não é um material difícil de se encontrar. Ou uma almofada no travesseiro, ou alguma roupa enrolada. Tem que dar peso, tem que dar um material para a gente poder utilizar na aula. E hoje a gente vai usar muito seu equilíbrio. Vamos trabalhar muito cor. É, e o treino vai ser um treino combinado para corpo inteiro, ativando mais membros inferiores. Mas superior também vai ativar. Vai trabalhar junto. Isso. Principalmente essa região do cor, que é o abdômen e a lombar. Então espero que vocês estejam com a gente do começo ao fim da nossa aula. Arrastem esse sofá e vamos botar para quebrar aí, gente. Então a gente vai usar um colchonete também. Se não tiver, já sabe. Um cobertor dobrado. Exatamente. Um tapete, um tapete. Só para não machucar a sua coluna. Cuidado com a coluna. E a gente já fez essa aula. Você que nos acompanha desde o começo, Adri, lembra? Gente, quero ver se você não lembrava. A gente já fez lá no Fitness e Saúde. A gente fez essa aula, mas ela era mais curtinha, né? Era uma aula de quatro minutos. O nosso tempo era reduzido. Agora nós ganhamos um tempão com vocês aqui. E aí a gente vai fazer junto essa aula que ficou muito legal, né, Adri? Muito, muito. Uma aula sensacional. Vale a pena vocês estarem com as Adrianas do início ao final, hein, gente? Ó, vou dar uma dica para vocês. Tá com preguiça? Tá, né? Sim, é. Um pouquinho. É normal ter preguiça. Principalmente... Você não vai... Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai trabalhar com preguiça? Você não faz comida com preguiça? Cuida dos filhos com preguiça? Não é? Você não vai de qualquer jeito? Você tem que ir. Mesma coisa é exercício. No começo dá preguiça? Dá. Mas depois, você vai animando. A sensação vai ser tão boa quando acabar... Que vale todas as preguiças do mundo. Então é você que tá aí com todas as suas preguiças. A gente também tem preguiça. Muito preguiça. É normal. Venham treinar com as Adrianas preguiçosas. Só que não, hein? Depois você vai animar, você vai ver o seu dia, como vai ficar gostoso. Gente, você vai se sentir diferente, você se sente mais ativa, mais disposta. Vale a pena. Dá um chute nessa preguiça e vem treinar com as Adrianas. Vale a pena. Vamos lá? Vamos começar com tudo? Então, ó. Nós vamos fazer dois exercícios juntos. Por isso que é um treino combinado. Então, o nosso primeiro exercício vai ser um polichinelo. Só um polichinelo com uma almofada. Uma almofada simples. Isso. Eu vou mostrar pra vocês esse polichinelo. Eu vou fazer de um jeito e ele vai mostrar de outra forma, tá bom? Tá bom? Então, ó, vamos começar. Pera aí, Adri. Então, primeiro é o polichinelo e o segundo é o agachamento lateral, tá bom? Nós vamos fazer ele combinado. Então, vai lá, Adri. Vamos abrir e afastar e abrir as pernas. E, ó, a colchonete, a almofada, você vai jogar ela pra frente com o movimento de braço. Prende bem o seu braço. Então, preguições. Isso. E agora o agachamento lateral. Lateral. Vamos descer. Você vai descer, ó. Você vai flexionar. Flexiona o joelho. Só que vai descer na lateral aqui e vai subir. Isso. Subiu. Ó, uma perna fica estendida e a outra flexionada. Estende uma, Adri. Ó, tem que descer com ela estendida e puxa. Isso. Vamos fazer dez movimentos de cada lado. Se pra você for pouco, dez, faz mais um pouquinho, ó. Estende uma perna, flexiona a outra, puxou. Vai. E puxou. Dois. Isso. Três. Força, Adri. Prende bem esse abdômen que a gente vai trabalhar bastante o seu core. Você vai perceber bastante. Tem que estar com o abdômen bem preso. Com as costelas fechadas. Vamos lá. Então, Adri fez pra frente, né? Eu vou fazer ele... Pro alto. Pro alto, ó. Vai mudar o movimento dos braços, mas vale a pena você ir da sua casa, tá fazendo dos dois jeitos, verem o que vocês vão se sentir melhor. Com os exercícios aqui com as Adrianas, tá bom? Olha agora. Então, dá pra flexionar a perna, ó. E puxar. E puxar. Flexionou e puxou. Flexionou. Isso, Adri. Muito bem. Tá? Vai inspirar. Vou contar de oito a dez repetições, tá? Pra você ir na casa, que tá na sua casa, fazendo com as Adrianas. Se cansar muito, faz oito. Se der, faz dez, doze. Respira fundo. É um exercício coordenado, de coordenação, tá bom? Tá ativando bastante essa região carne e essa região no abdômen. Tudo bem, Adri? Deu dez repetições? Ótimo. Deu agora. Vamos lá. E ó, o descanso vai ser esses dez segundinhos aqui que a gente troca, tá bom? É só isso que é pra descansar. Não é pra descansar muito. Vai lá, Adri. Vamos lá. Vamos ao chinelo. Quer fazer de lado, Adri? Pra mãozada, claro. Ó lá. Sim. Afasta as pernas. Pontinha do pé. Força nessas coxas aí. Foi dez? Foi. Lateral agora, ó. Estende uma perna, flexiona a outra e puxa. Um. Isso. Dois. Três. O bumbum, ele vai lá pra trás, tá bom? Não vem pra frente com ele, não. É lá atrás. Isso, Adri. Estão cansando? Pra cansar, hein? Pra suar bastante aí na sua casa. Vai lá. Isso, Adri. Solta o ar. Ó, quando puxar. Três. Solta o ar. Isso. Solta. Cinco. Força. Seis. Vai. Sete. Vem com a gente. Vai lá. Nove. Aí. Vamos pra última série. Pessoal, pode dar uma semi-flexionadinha no joelho, se não aguentar fazer com o joelho bem estendido, com a perna bem estendida, tá? Pode dobrar um pouquinho esse joelho também, nesse abdominal, nesse agachamento lateral. Se vocês conseguirem. Se não, pode estender, tudo bem? Vamos lá, Adri. Ó, nesse movimento. Isso. É uma ajoelhada pro alto. É uma ajoelhada. Respira fundo. Força, força. Vamos lá. Põe potência nesse movimento. Olha pra um ponto fixo por causa da coordenação autora, tá bom? Tudo bem, Adri? Uh, vou pro outro lado. Do outro lado. Vai lá. Um. Um, dois, força. Vamos lá, Adri. Uh, três. Continua. Quatro. Vamos lá. Quero ver vocês com as adrianas, hein, gente? Força. Vamos lá. Até dez? Até dez, Adri? Tá acabando. Aí, continua. Aê, muito bem. Terminamos. Vamos mudar. Agora os exercícios pra vocês. Vamos lá. Vamos lá pro segunda série, né? Prancha. Prancha arrastando a almofada de um lado pro outro. Olha que comprimento legal. Você acabou de fazer? Vai lá. Ou você quer começar? Não, pode ir. Então a prancha, a gente vai puxar a almofada embaixo do braço, ó. Troca, vai pro outro lado. Troca, vai pro outro lado. Obrigada. Tá bom? Junto com? A prancha arrastou uma passada. Com a passada. Sua mesmo. Vai lá, Adri. Ele se dá pra fazer com o colchonete, eu tenho que tirar ele. Ó, gente, eu vou deixar meu cabelo pra cá. Eu vou jogar pra cá. E eu quero a almofada. Vai arrastando ela. Arrasta pra um lado, arrasta pro outro. Esse exercício vai trabalhar bastante os seus braços, o core e as coxas também, ó. Tá tudo trabalhando aqui, ó. É um exercício bem funcional que trabalha o seu corpo inteiro. Finalizou? Dá uma solta. Isso, dá uma alongadinha. E vamos direto pra passada. Olha essa. Vai um pouquinho mais pra lá, Adri. Pra cá? Vamos lá. Quero que vocês me vejam, hein, pessoal? Com o colchonete. Tá bom? Vai lá. Tá ótimo aí. Então vai lá. Desce. Passa a almofada por baixo e afunda. Olha lá. Passa, afunda. Estamos só com uma perna, tá bom? Depois a gente vai trocar. Isso, Adri. Força. Ó, aperta bem esse bumbum. Contrai esse abdômen. Porque se você não contrai o abdômen, você vai desequilibrar. Eu fiz a passada pra trás. Ah, tá bom. Dá pra fazer a passada pra frente também. Tá bom. Tá bom. Vai lá. Eu faço a pra frente. Isso. Ah, é verdade. A Adri fez pra trás. Eu vou fazer a pra frente pra vocês verem como é. Mas tanto faz. Pode fazer qualquer uma das duas. Escolhe aí o que você achar melhor. Isso, Adri. Força. Força, 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 força. Isso. Vai lá. Aí. Muito bem. Vamos lá de novo. Pra prancha. Quando nós vamos pra prancha, vamos jogar uma pfala de um lado pro outro. Ó, contrai esse abdômen. Tá ligado com o cotovelo. Muito bem lembrado. Contrai esse abdômen. Esse ombro tem que estar alinhado com o seu cotovelo. E os dedos, as mãos bem abertas sobre o solo. Tá? Trabalhando também essas falanges, tá bom? Talvez você sinta um pouquinho de tensão nos nossos tendões. É super normal, tá, gente? Depois solta um pouco que já vai melhorar. Vamos lá. Vamos fazer pra frente, Adri? Olha só. Olha o movimento. Então, o da Adri ficou para frente e o meu ficou para trás. Vocês se sintam à vontade. Quais exercícios que vão se dar melhor? Pra frente ou pra trás. Tudo bem, gente? Os dois vão trazer inúmeros benefícios. Vamos trocar. Trocando a perna. De oito a dez repetições. Tá lembrando que se você fez oito numa perna, tem que fazer oito no outro lado também, hein, gente? Não vai fazer diferente os números. Isso, Adri, continua. Respira fundo, solta o ar. Respira fundo, solta o ar. Tudo bem, Adri? Tudo. Aí, vou fazer mais uma repetição aí pra vocês. Vamos lá. Deixa eu puxar a coxonete. Opa, obrigada. Vai lá. Começa com a prancha. Tá vendo como é gostoso treinar com o personal? Uma delícia, né? Uma gira, outra, né? Vamos lá, Adri. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar também desse exercício, que a gente não pode deixar o bumbum muito pro alto. E não deixar o quadril ficar girando. Então, mantém o quadril. Olha lá o quadril, ó. Tá retinho, ó. Tá numa prancha mesmo. É isso que a gente tem que se atentar aí em casa, tá bom? Então, deixa a coluna reta. Por isso, uma prancha. Se sentir dor na lombar, para o movimento. Tá errado, tá bom? Não pode. Tem que prender bem o abdômen pra não doer a lombar. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Vai fazer o retrocesso? Um pouquinho mais pra lá, Adri. Pra gente não ver os seus pezitos. Fazer lá pra trás. Subiu. Desceu. Subiu. Muito bem, dona Adriana. O equilíbrio está em dia. Né? Não está desequilibrando. É legal também. Mas é normal, né? É normal desequilibrar. Aí a gente fortalece os músculos mais internos do seu abdômen. Vai lá, Adri. Do outro lado. Do outro lado. Troca a perna em casa. E com isso? Vai lá. Desceu. Sobe bem a perna. É isso. Prende bem esse abdômen, ó. Fecha as costelas. A gente sempre vai estar falando isso pra você. Pra você não esquecer, tá bom? Não esquece da respiração, ó. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Sempre solta o ar quando você está fazendo a força maior no movimento, tá bom? Deu, Adri? Deu. Esse movimento é cansativo. Não, é forte. É muito forte. Olha, eu vou tomar uma aguinha. Acho que é a hora de tomar uma aguinha. Eu vou tomar uma aguinha. Vamos lá. Gente, tudo bem? Tá fácil por aí? Não tá fácil aqui, não. Tá um calor. Esse verãozão. Final de ano. Não é fácil? Tenho certeza que você deve estar numa correria pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas vocês parem. E venham treinar com as Adrianas. Vou tomar uma aguinha também. Vai, Adri. Então, eu vou explicar o próximo exercício. Então, o nosso próximo exercício, a gente vai fazer um stiff. O stiff é bem legal você achar um ponto pra você ter como referência e olhar pra ele pra não desequilibrar e cair, tá bom? A gente não quer que você caia em casa. Então, o quinto exercício é um stiff e junto a gente vai fazer um afundo saltando e girando a almofada. Tá vendo? Muito lindo. Tá sendo maior dele. Quero ver. E você vai começar, então, vou mostrar como está mostrando pra eles. Vou mostrar. Então, vamos lá. Primeiro o stiff. Então, vai ser um stiff. Já vim mais pra cá. Com o afundo girando a almofada. Quero ver. Então, ó. Olha só. Se não der, eu vou mostrar uma outra forma de fazer esse movimento, tá? A Adriana tá colocando a almofada frontal. Eu vou posicionar a almofada lateral pra vocês sentirem o que vocês vão se sentir melhor fazendo aí na sua casa, tá bom? Ó, ela tá totalmente equilibrada. Olha só o pezinho, olha o pezinho. Essa é a perna boa. Deixa eu vir pra cá. Olha lá. Olha lá o pezinho. Ótimo, Adriana. Essa é a perna boa. Essa é a perna boa. Depois, se vocês não conseguirem se equilibrar, depois pode ter que pôr a pontinha no pé um pouquinho no chão. Só pra mostrar pra eles como que a gente pode fazer se for cair. Tá? Se for... Isso. Voltou. Você tá vendo? Você pode pôr uma pontinha? Só pra vocês sentirem que se for cair, pode pôr a pontinha. Não tem problema, tá bom? Isso. O importante é você travar bem esse abdômen, olhar o ponto fixo e trazer o movimento pro completo. Tá bom? Muito bem, Adriana. E agora nós vamos pra outro movimento, então. De afundo, saltando, girando, alfado. Olha que nome comprido, gente. E não é fácil, tá? É um afundo, girando, saltando. Ó, eu vou saltar e vou trocar o bairro. Trocou, trocou, trocou. É só como se estivesse trocando o movimento o braço e faz o giro. Só que o movimento ele não fica tão baixo, tá bom? É normal. É como se fosse uma corrida um pouco mais... Com o joelho mais pra baixo. Tudo bem? Pronto. Ah, quero ver agora a menina se equilibrar no stiff. Se cair super normal, tá? Cai e levanta. Cai e levanta, poderosa. Olha só. Vai olhar pro ponto. O que eu vou fazer com a almofada lateral? Olha lá. Ela deixou a almofada pra ela equilibrar, tá bom? Ela tá meio que roubando, tá bom? Mas ela tá rindo. Vai lá, Adri. Sobe. Esse exercício, ele trabalha bastante o seu posterior da coxa. Uma região bem complicada pra nós mulheres, né? Então, ó, o posterior da coxa e os seus glúteos também. E nesse exercício em especial, como a gente tá fazendo com uma perna só, a gente tá trabalhando muito esse equilíbrio, tá bom? Então é um stiff unilateral. Vai lá, Adri. Tu inspira, ó. Pode flexionar um pouquinho a perna de apoio. Pode dar uma flexionadinha. Olha lá, Adri. Dê uma trevidinha aí. Se você conseguir fazer com a perna bem reta, bem estendida, perfeito. Mas se não, não tem problema. Dá uma flexionadinha pra você não desequilibrar tanto, tá bom? E lembra de fechar a costela, tá bom? Aí, Adri. Oi. Ai, isso. Tá mais bom. Olha lá. Aí. Contrai bem esse glúteo, tá? Tem alguns que não saem bom. Mas os iguais estão vendo seus sonhos. Os que afundam. Afundam. Tava querendo roubar já, gente. Tinha mais um exercício. Esqueceu que é exercício combinado? Um pouquinho mais pra lá, Adri. Oi, Zoma. Vai lá, vai lá. Uh, vai lá. Faz o embalo, ó. Vai trabalhar bastante o abdominal oblíquo. Que é o lateral aqui da sua barriga, tá bom? Vai lá, Adri. Aí. Foi? Foi. Olha só, gente. Eu quase roubei esse exercício. Se a minha personal não tivesse visto, hein? Você acha que é? Eu vejo tudo. Inspira, solta. Solta o ar. O movimento vai desequilibrar mesmo. Eu vou tentar ficar um pouquinho no canto. Queria que vocês observassem toda a perna da Adri. Olha só. É um movimento que desequilibra, mas a gente tem que travar esse abdômen. Olhar pro ponto fixo e pronto. Seguir o movimento, tá bom? Tudo bem, hein, Adri? Sim. Vou trocar. Respira fundo, gente. Respira fundo, gente. Solta o ar. Contraia esse abdômen. Trabalha bem glúteos, bem região posterior, né? É sensacional esse movimento. Tá lá, Adri? Força. E depois nós vamos pro afundo, hein? Afundo girando. Isso. Respira fundo. Solta o ar. Tudo bem, Adri? Mais uma. Mais uma. Então hoje tá girando em torno de 8 a 10 repetições. Se vocês conseguirem até um pouquinho mais, vamos embora. Tá bom? Isso. Girando, girando. Trabalhando toda essa região de abdômen oblíquo. Tudo bem? Contraia bem esse abdômen e gira esse braço. Gira mesmo esse braço. Tudo bem? Respira fundo e põe potência no movimento. Aí, Adri. Acabou. Acabou. Muito bem. Agora nós vamos pro abdominal. E pro agachamento. Então abre e fecha. Olha que legal. Que legal. E aí nós estamos indo pra reta final, gente. Não que nós terminamos ainda. Não. Acabamos ainda não. Ainda não. Tudo bem? Vamos lá, então? Vai lá, Adri. Deixa o colchonete um pouquinho. O que eu faço primeiro? O agachamento? Ó. Vou fazer o agachamento e depois eu vou pro abdominal. Vai um pouquinho mais pra lá, meu amor. Aí. Afasta as pernas. É um, dois, é um, dois. Um, dois. Pega o colchonete. Pega a roupada. Um, dois. Tudo bem? Desceu. Desceu. Isso, Adri. Muito bem. Aí. Perfeito movimento, ó. Lembra de descer bem o bumbum. Tá vendo? Olha, Adri. Tá lá embaixo esse bumbum. Isso. Aí. Nossa, Adri. Muito bom. Trabalhar bastante glúteo e parte da frente da coxa, tá bom? Agora eu vou pro abdômen, tá? Vamos lá. Olha o abdômen que legal. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a almofada nos pés. Estende as pernas. Pegou e estendeu. Isso, Adri. Nós vamos trabalhar o abdominal. Tanto superior quanto inferior, tá bom? Tive aquela gordurinha aqui embaixo? É essa aí. Vai lá, Adri. Força. Quando subir, solta bem o ar. Lembra-se aqui. Não pode esquecer de tirar. Tem que tirar o ombro do chão, tá bom? Não adianta só levantar o braço e não elevar o tronco, tá bom? Tem que subir o tronco. Não esquece. Isso é importante. Me ajuda, Adri. Ai, tá vendo? Obrigada. Olha pra que serve o personal. Judia. É isso que o personal faz, tá? Judia, judia, judia. Mas tudo bem. Quem vai ter o resultado é você. Vamos lá, Adri. Abre, abre e fecha. Abre, abre e desce. Abre, abre e pega. Isso, Adri. Tenta descer bastante esse quadril. Respira fundo. Contraia esse abdômen. Isso, Adri. Respira fundo. Tudo bem, gente. Tá fácil. Vocês estão gostando da aula? O que vocês acham das adrenalas? Tá? E o programa? Vocês estão curtindo? Manda um like pra nós, hein? Aí, Adri. Muito bem. Vamos lá, Adri. Então, olha o abdômen, gente. Vamos lá. Vamos ver se tá bem certinho. Dá pra gente... Eu saí do enquadramento aqui pra observar. Olha só. Isso. Flexionou. Almofada. Pegou a almofada. Voltou. Inspira, solto ar. Às vezes a almofada, ela fica meio assim em ângulo pra você colocar dentro dos pés. Entre os pés. Você acha um jeitinho bom pra colocar a almofada? Isso. Respira fundo, solto ar. Respira fundo, solto ar. Isso, Adri. Muito bem. Tudo bem? Dá aqui a mão, né, João? Aí. Demorou. Deixa eu sofrer. Demorou, ganhou uma almofada. Vamos lá, então. Vai lá. Eu tenho mais pra lá, Adri. Tá bom aqui pra vocês? Vai lá. Estão enxergando bem? Vai lá. Falta. Desceu. Isso, Adri. Vai. Desce esse bumbum. Vamos, vamos, vamos. Bumbum lá no chão. No bumbum, fica, ó. Lá no alto. Isso, Adri. Respira. Solta o ar. Não esquece da respiração. Senão dá aquela dorzinha do lado que eu sempre falo, que não é legal. Vai lá. Desce bem, ó. Pradiciona bem esse joelho. E desce esse bumbum. Aí. Tudo bem. Agora vamos para o abdominal. Abdominal. Abdominal é um exercício muito importante. Ele ajuda muito a gente a fortalecer a coluna, né? E os órgãos. Mantém os órgãos no lugar. Pra eles não irem tanto pra frente e ficar com uma barriga pretuberante. Não é legal, né? Protuberante. Vai lá, Adri. Inspira. Pegou. Desceu. Quanto mais você estender a perna, melhor. Mais você vai trabalhar essa região inferior. Força, Adri. Força, Adri. Vai lá. Vai lá. Aí. Muito bem. Respira. Aí, Pri. Arrasou, no abdômen. Vem. Vamos lá. Abre. Pessoal, e aí? Gostaram? Que delícia de aula, né? Olha, estamos suadas. Muito suadas. Suadas. Só usamos uma almofada e um colchonete ou o tapete da sua sala. É um peso corporal, na verdade. Toda atividade funcional, você utiliza o cargo e a potência. Do seu corpo, do seu estímulo, da tua força. Então, faça com vontade. Sim. Né? Movimento, ele não é feito. Tem que ter, tem que pôr intensidade no movimento, né? Coloca essa musculatura ativa. Ah, meu músculo, eu sou um pequenininho. Não tem problema, eles estão aí. Sim. É o seu, eles nasceram com você. Logo você vai passar a mão e vai sentir o seu músculo. Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês gostaram da aula, ficaram com a gente até o final. E sempre aguardem uma novidade. Então, agora, essa aula, você pode fazer três vezes na semana, né, Adri? Ótimo. Você pode intercalar. Todo dia. Você faz um dia essa aula, o outro dia você vai fazer uma caminhada, uma corrida no parque. Olha que delícia, no final da tarde, naquela hora bem gostosa, não tá mais o sol muito forte, é importante, né? O sol não tá muito forte. Levar uma garrafinha de água pra se hidratar, isso a gente sempre fala aqui. Uma bolinha de rosto pra dar uma enxugadinha. É, pra não ficar assim, né, pingando. E, gente, o mais importante é faça uma atividade. Se mova, movimenta-se. Movimentar-se é vida, né? Qualidade de vida, né, Adri? Qualidade de vida. Então, assim, fique com as Adriana, sempre a gente vai estar aqui trazendo novidades, trazendo uma aula bacana pra vocês. Pra você que perdeu alguma aula, entra na nossa playlist, né, Adri? Sim, no canal da TV. Da TV, da TVR, no YouTube. Na nossa página sempre tem as aulas lá. Tem um monte de vídeo na nossa página Uniu Estúdio Personal. Nós temos as vídeo-aulas lá, salvas pra vocês. A gente sempre atualiza, tá sempre com as novas. No Instagram, no Facebook. Então, não é desculpa. Não. É só vocês clicarem na net aí e ver todas as sequências de aulas. Agora a gente tá na época de festa. As pessoas não querem fazer exercício. É uma... Mas é a hora mais importante. Sabe que o corpo, ele sente muito se você vem no ritmo? E, de repente, você para. Ele não entende. Você pode até pegar uma gripe pro que vai cair a sua imunidade. Exato, também. E é uma época que o pessoal quer presentear, quer festejar. Mas o maior presente, a maior festa é ter você com saúde. É ter a sua qualidade de vida. Só quem perde a saúde que sabe o quanto é importante ter saúde. É dar boas-vindas, boas festas pra você mesmo. Se presenteie com atividade física. Isso é o maior presente que as adrianas podem dar pra você. E é tão pouquinho, não é tão rapidinho. Não faz quantos porcento é do seu dia? 4% é do seu dia. Exatamente, exatamente. Então, faça isso por você. Tá bom? E obrigada pela atenção. E nós vamos finalizando a aula por aqui hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mande um like. Mande uma ideia. Estamos aqui pra conversar com vocês. Já guarde novidades pra gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento. Um oferecimento, Body Plus e Union Estúdio Personal.